Ok, pra começar, sou um grande fã do desenho Os Padrinhos Mágicos. Assisto sempre que posso. Ultimamente, tenho estado muito ocupado com a vida real, então acabei perdendo um monte dos episódios novos da quinta temporada. Uma vez que o DVD com a temporada completa foi lançado, tentei comprá-lo, mas não tinha dinheiro suficiente. Um dos meus amigos também era um grande fã do desenho. E ele acabou-me emprestando sua cópia do DVD para que eu pudesse ver os episódios que perdi. Quando peguei a cópia, vagamente percebi que o logotipo da Nickelodeon estava faltando na capa. Porém, não parei para analisar isto quando peguei o DVD nas próximas semanas. Assisti a os poucos todos os episódios sempre que podia. Quando eu estava prestes a terminar, no entanto, notei algo estranho. Havia um episódio 21. Todas as temporadas, inclusive esta, tinham somente 20 episódios. O episódio 21 se chamava Doce Vingança. Pesquisei o episódio acima, mas sem sucesso. Então, como você pode adivinhar, escolhi o episódio e comecei a assisti-lo. E é aí que as coisas começam a ficar fodidas. O episódio começa com uma qualidade extremamente boa, quase melhor do que a dos outros episódios. Já o episódio em si começa como qualquer outro episódio. Timmy acorda, seus padrinhos mágicos o cumprimentam, etc, etc. Cerca de um minuto depois, depois que ele sai de seu quarto, ele desce as escadas por cerca de cinco segundos, até que seu pai entra pela porta da frente segurando um enorme facão todo sujo de sangue em suas mãos. Timmy, tão apavorado quanto eu estava neste momento, grita meio choroso. Papai, o que você fez? Seu pai resmunga alguma coisa, mas você mal consegue entender uma palavra sequer do que ele diz, exceto pela palavra bergue. Minha mente estava apavorada demais para processar alguma coisa. Então seu pai anda normalmente, mas com aquela sensação maldosa de quem sucedeu algo, até a sala para a cozinha, onde ele limpa o facão com um pano e o guarda no armário como se nada tivesse acontecido. Minha mente queria parar, mas continuei assistindo. A cena seguinte mostrava Timmy brincando em seu quarto, com uma expressão de medo, como se tivesse acabado de ver um fantasma matar seu pai. A câmera muda para um ângulo diferente, onde você pode ver por fora da porta, e então, a forma de seu pai anda vagamente pelo corredor com o facão na mão. Cosmo instantaneamente avisa Timmy o que estava acontecendo, e eles tentam desaparecer para longe, mas o pai do Timmy freneticamente entra no quarto e tenta pegá-lo, e com isso, acaba jogando o facão em Timmy, terrivelmente errando e acertando bem no meio de um dos olhos do Cosmo. Cosmo solta um grito muito agudo a desesperado e começa a correr em círculos, enquanto muito sangue é derramado por todo o quarto. O anda, pensando que Cosmo já teria desaparecido, também desaparece, não sabendo o que aconteceu ao seu marido. Timmy, sendo tê-lo transportado a uma parte da cidade pouco movimentada, tenta achar um telefone e ligar para a polícia. Quando ele finalmente encontra um e pega o telefone público, ele instantaneamente ouve uma voz. Era a voz de seu pai, exceto que sua voz estava sendo abafada por uma voz um pouco mais demoníaca. Assustado, ele fecha os olhos com força e tenta acordar, como se estivesse dentro de um sonho. Porém, antes que perceba, ele não consegue mais abrir os olhos, e aparentemente eles estavam derretendo sem parar, como se era de vela, impossibilitando o que Timmy e abra-os novamente. Depois disso, ele acorda assustado em sua cama como se nada tivesse acontecido. Só que suas fadas não estavam lá para cumprimentá-lo, mas ele podia ouvir uns sons de choro vindo do outro lado do quarto. Quando Timmy, desta vez com uma expressão muito séria no rosto, olha para seu lado direito, ele vê que os sons de choro estavam vindo do anda, ela estava deitada no chão chorando sem parar, e cinco segundos depois, pude entender porquê. A câmara se afasta para mostrar o cadáver de Cosmo, o facão ainda enfiado em seu crânio, com seus olhos arrancados e o sangue escorrendo em volta dele. Timmy olha para fora de sua janela, somente para ver alguns de seus vizinhos empalados pela cabeça em um espinho gigante no meio da rua. Então a câmara muda para mostrar o rosto de Timmy. Seus olhos se enchem de sangue, e vários flases de uma espécie de código binário aparecem ao redor da tela, e então, os créditos finais aparecem. Rapidamente olhei para um dos códigos binários, e consegui traduzi-lo. Ele foi o primeiro, você é o próximo. Quando ver a luz vermelha, sua vida irá acabar. Eu estava completamente pálido de tão apavorado, porém mais tarde naquele dia, fiquei sabendo que um lunático havia assassinado três pessoas, enfiando-as em uma estaca pela cabeça, perto dali. Eu estava tão assustado que meu coração quase parou por completo. No dia seguinte, meus pais literalmente tiveram que me obrigar a ir à escola. Quando cheguei lá, fechei meus olhos, quase em posição fetal, quando de repente vi um flash de uma luz muito brilhante e vermelha. Eu fiquei tão assustado que quase me caguei de medo. Quando abri meus olhos, eu vi o amigo que havia me emprestado o DVD, morrendo de rir.